Decisão da Justiça. A Justiça mandou pagar, Pauliana. A gente trouxe ontem, Ananias, a situação dos terceirizados do município de Terezina. Ontem foi o caso dos trabalhadores da Serviçã e também agora a situação de outra empresa e desta vez a Justiça do Trabalho, depois de uma ação movida pelo Ministério Público do Trabalho, o procurador Edinaldo Brito do Ministério Público do Trabalho entrou com essa ação contra a Prefeitura de Terezina e também contra a empresa terceirizada para o pagamento. Então a Prefeitura tem a obrigação agora de repassar R$ 1.200.000, pouco mais do que isso, num prazo de 24 horas, dada a emissão da intimação à Prefeitura de Terezina, para que seja feito o pagamento do 13º salário dos trabalhadores e também os valores referentes a bonificações natalinas sob pena diária no valor de R$ 10.000,00 para o município e R$ 1.000,00 tanto para a empresa como também para o próprio prefeito, o doutor Pessoa, até o limite de R$ 50.000,00. O procurador Edinaldo fala um pouco sobre a decisão que foi emitida pela Justiça. Vamos ver. O Ministério Público do Trabalho recebeu uma série de denúncias de empregados da empresa Mutual relatando atrasos no pagamento de salários. A partir dessas denúncias, instauramos um inquérito civil e apuramos que, de fato, a empresa vem incorrendo em diversos atrasos salariais em relação aos seus empregados. Daí realizamos uma audiência com a empresa que relatou que o município de Terezina reiteradamente atrasa os pagamentos dos serviços prestados, o que vem impactando o caixa da empresa no pagamento dos salários dos terceirizados fornecidos para o município de Terezina. Posteriormente, fizemos uma audiência com o município de Terezina e a empresa, na qual o município admitiu que, de fato, vem incorrendo em atrasos nos repassos contratuais e que, atualmente, os atrasos somam aproximadamente 2 milhões de reais. Tá aí, então, é um atraso, confesso, Apoliana. É, e você vê, Ananis, o que são 2 milhões de reais para uma prefeitura como a de Terezina? É, é uma prefeitura que tem um orçamento, para esse ano, se não me engano, a área parece que é de 5 bilhões de reais. 5 bilhões e meio. 5 bilhões e meio de reais. Então, a empresa foi contratada para prestação de serviço. Não está pagando por quê? Porque não está recebendo do município que foi quem contratou para essa prestação. Então, a prefeitura já disse que vai recorrer, ou seja, não está interessada em efetuar esse tipo de pagamento, porque se vai recorrer, é porque não está preocupado com os trabalhadores que estão, nesse momento de final de ano, sem receber o 13º. Você que está em casa, tenho certeza que você comemorou o recebimento do seu 13º prazo era o último dia 20, né? Para você que recebeu o dinheiro. Para quem não recebeu, como é que vai ser esse fim de semana de Natal? Então, a gente tem que aguardar aí como é que vai, se a justiça vai ter alguma outra determinação para a prefeitura, já que eles vão tentar recorrer aí dessa ordem, né? De pagamento de 1 milhão e 200 mil reais, que não é nada, repito, para o município. Você viu aí na tela imagens da decisão judicial, o documento da justiça, determinando, mandando a prefeitura pagar mais de 1 milhão de reais de débito com o pagamento de terceirizados. A gente está mostrando um caso, um caso que chegou ao ponto de ter uma decisão judicial, a justiça determinar o pagamento. Mas é um caso, porque não para por aí, Ari. Inclusive, quando você anunciou aqui, Ananias, eu estou recebendo, neste momento, mensagens aqui no WhatsApp da rádio, no 2107-3003, por exemplo, de uma servidora da Secretaria Municipal de Meio Ambiente da Seman, que ela disse o seguinte, Ari, aqui nós não recebemos os nossos salários nos últimos dois meses, há dois meses em atraso, e também não recebemos ticket alimentação. A única coisa que a gente recebe é o vale-transporte para a gente poder continuar trabalhando, mesmo sem receber. E como você mencionou, Ananias, esse caso aí foi da Mutual, uma empresa em específico, 1 milhão e 200 mil, mas isso se repete com outras empresas também, inclusive empresas maiores, que vinham tirando do seu próprio capital para honrar os pagamentos, mas chega um momento que mesmo empresas maiores não conseguem fazer. Está aí o relato, são dois meses, novembro, dezembro. Se você considerar o 13º, é mais um mês de atraso, ou seja, é desumano, desumano chegar numa época dessa, de final de ano, com três meses de atraso, a pessoa trabalhou e não recebeu, sem a mínima condição de conviver o Natal em família, passar o ano novo em família de forma decente, porque trabalha, mas não recebe. A Prefeitura não paga. E agora, a decisão judicial é para que pague, faça o pagamento sob pena de multa, inclusive pessoal, multa ao prefeito, doutor Pessoa. Agora, este problema administrativo, esta falha de gestão, ou a ausência de gestão, não passa só com relação a pagamento de pessoal, mas também de obras da Prefeitura. Você já ouviu falar do Viaduto da Miguel Rosa, uma obra grande, importante, na principal avenida de Teresina, a Avenida Miguel Rosa, no seu cruzamento, perdão, a Avenida Frenserafim, no cruzamento com a Avenida Miguel Rosa. Obra que foi negada, é a manchete dele, França Teixeira. Com impacto para prédios tombados, obra da Prefeitura na Miguel Rosa é negada. E essa negação, Ananias, veio do IPHAN, o IPHAN que foi acionado para autorizar o início dessa obra, que teve ali a promessa de que seria iniciada no ano passado, em 2022. No entanto, o que o IPHAN decidiu em relação a essa obra? Que ela pode apresentar riscos, não só a visibilidade de patrimônios, como, no caso, a estação ferroviária, que é tombada a nível federal, e o prédio do DR, que é tombado a nível estadual, como também até um comprometimento à estrutura desses prédios. Então, o que o IPHAN pediu? O IPHAN pediu que a Prefeitura remodele o projeto, envie um novo projeto para que uma nova análise possa ser feita, novos estudos, para que não haja esse impacto a esses prédios que são tombados, não só pela União, mas também pelo governo do Estado. Tem uma cartela com a Terezinha Ferreira, ela que é superintendente do IPHAN no Piauí, que explica um pouco mais essa decisão. Olha aí, Ari. A Prefeitura deu entrada no IPHAN para a gente analisar a obra. Nesse processo que foi aberto, foi negada a construção desse viaduto. Segundo a nossa legislação, aquele bem vai ser prejudicado não só pela sua visibilidade, mas também por outros fatores. Pedimos vários estudos para a Prefeitura e estamos aguardando a elaboração desses estudos para dar entrada no IPHAN novamente. E, a partir disso, a gente analisar e ver o que acontece. Terezinha Ferreira, superintendente do IPHAN no Piauí. Isso e o que ela disse é que ainda não recebeu esses novos estudos da Prefeitura de Terezinha, que a Prefeitura poderia, inclusive, recorrer dessa decisão do IPHAN, mas ainda não recorreu. Então, por enquanto, o início dessa obra, que é uma obra importante, orçada em R$ 25 milhões, não poderá ser realizada pela Prefeitura da Capital até que essa adequação seja feita. Então, o IPHAN segue à espera desse novo projeto e de estudos para que possa analisar novamente a viabilidade dessa obra pela Prefeitura da Capital. Vou pedir para recolocar bem a imagem da maquete, que é a projeção da obra, para você que está na nossa audiência perceber, para você que está no...